Direto da redação. Vendo uma onda de calor intensa. Em 30 anos, o número de dias com essa onda de calor passou de 7 para 52. O ano de 2023 já é considerado o ano com a temperatura mais elevada na série histórica em 120 anos. E também o período de julho até dezembro nós estaremos vivenciando a temperatura mais alta dos últimos tempos. E o ano que vem teremos um verão também de sol escaldante, de temperatura elevada. Até abril do próximo ano, o que se prevê é calor intenso com tempestades intercalando em alguns momentos, em algumas regiões. E aqui no estado do Rio de Janeiro, no sudeste e em vários estados do Brasil, essa onda de calor que se verifica nesta semana, que até então se previa até quarta-feira, a previsão meteorológica ampliou. A onda de calor deve durar até sexta-feira. E você vai conferir comigo agora as informações na reportagem de Daniela Longuinho. Levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgado nesta segunda-feira, mostra que no Brasil o número de dias com ondas de calor passou de 7 para 52 em 30 anos. Para avaliar as mudanças climáticas no Brasil, o estudo identificou séries de precipitação, temperatura máxima e outros três índices derivados, considerados extremos climáticos. Dias consecutivos secos, precipitação máxima em cinco dias e ondas de calor. Os cálculos efetuados para todo o território brasileiro consideraram o período de 1961 a 2020. Entre 1961 e 1990, o número de dias com ondas de calor não ultrapassava 7. Para o período de 1991 a 2000, subiu para 20. Entre 2001 e 2010, atingiu 40 dias. E de 2011 a 2020, o número de dias com onda de calor chegou a 52. Outro exemplo é a variação da temperatura máxima no Nordeste, que era de 30,7 graus Celsius entre 1961 e 1990, e subiu gradualmente para 31,2, depois 31,6, atingindo 32,2 graus Celsius no período entre 2011 e 2020. Entre 2011 e 2020, o levantamento aponta para o contraste entre duas regiões do país. Enquanto houve uma queda na taxa média de precipitação, com variação entre menos 10% e menos 40% no Nordeste, até o Sudeste e na região central do Brasil, foi observado aumento entre 10% e 30% na área que abrange os estados da região Sul e parte dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os mapas também mostram que a região Sul vem sendo afetada pelas chuvas extremas ao longo das últimas décadas, passando de 140 para 160 milímetros. No levantamento, foram considerados dados de 1.252 estações meteorológicas convencionais e um total de 11.473 pluviômetros para dados de precipitação. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E com esse calorão, o que as pessoas querem mesmo é praia. E muita praia. E o que ocorre é que as pessoas, muitas vezes, durante esse verão de calor intenso, ignoram os avisos de perigo, as sinalizações de mar agitado, principalmente nas cidades balneárias. No último final de semana, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a Defesa Civil e socorristas atenderam, assim, mais de mil chamadas em praias em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos regiões litorâneas aqui, região dos lagos, Baixada Litorânea, nós temos o norte do estado, que também tem um litoral. Mas, eu creio que o maior número de chamados se deu nas praias da zona sul do Rio de Janeiro, em função até da superlotação, né? Porque Copacabana, principalmente. Nós vamos conferir essa informação até na reportagem da Solimar Luz, da Agência Nacional. As altas temperaturas fizeram com que milhares de banhistas fossem às praias do Rio de Janeiro para se refrescar neste fim de semana. Mas algumas pessoas não respeitaram a sinalização de mar agitado com risco de afogamento. Foram mais de 1.400 resgates em todo o litoral do estado do Rio. O local mais movimentado foi Copacabana, na zona sul da capital, seguido da Barra da Tijuca, na zona oeste, e Itaipu, em Niterói, região metropolitana do Rio. Por causa do aumento de ocorrências e a forte onda de calor que atinge o estado, o Corpo de Bombeiros antecipou o início da Operação Verão. O planejamento estratégico da corporação inclui a ampliação do efetivo de guarda-vidas que patrulham a orla e investimentos em viaturas e equipamentos. Uma novidade dessa operação é um drone que atua na prevenção de afogamentos, emitindo avisos sonoros aos banhistas. O Corpo de Bombeiros alerta que para evitar acidentes e afogamentos e aproveitar o dia na praia, é preciso respeitar os avisos dos salva-vidas, as cores das bandeiras e evitar bebida alcoólica. E o mergulho no mar à noite também deve ser evitado. A cidade de São Paulo está registrando recorde de temperatura. No último final de semana, por exemplo, foi uma temperatura também estúpida, temperatura elevadíssima. e você vai conferir as informações. Nós mostramos aqui que nas praias de São Paulo colocaram tendas para socorrer pessoas, para as pessoas se abrigarem do sol, distribuição de água, iniciativa até bacana, até bonita. E tem que se tomar muita água nesse período de calor intenso. Mas vamos aqui à reportagem sobre o calor, sobre a elevação de temperatura em São Paulo. No segundo domingo de Enem, os termômetros superaram a marca dos 37 graus, com a maior temperatura sendo registrada no bairro da Vila Mariana, zona sul da cidade, 38,5 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta de onda de calor é de grande perigo para as regiões centro-oeste e sudeste até a próxima sexta-feira. Já o Centro de Gerenciamento de Emergências da cidade de São Paulo prevê um novo recorde de temperaturas na sexta-feira, com 39 graus. A onda de calor também impacta no comércio. Nessa loja, mesmo com promoções de Black Friday, o movimento está menor do que de costume. O cliente entra na loja, às vezes ele não tem paciência para esperar, ele acaba indo embora por conta do calor. Às vezes o cliente vem comprar 3, 4 produtos, ele leva só um por conta do calor. A Rose é vendedora nesta rua há 3 anos. Por conta do calor dos últimos dias, ela conta que precisou colocar uma lona extra e um papelão para se proteger do sol. 11h30 até 2h, não saio daqui, eu fico aqui dentro só para atender o cliente, porque eu não aguento, a temperatura é muito quente. Sueli trabalha chamando os clientes para a loja. Debaixo do sol escaldante, o guarda-chuva virou o melhor amigo. Está muito calor, muito calor, nossa, muito. Até o chão está muito quente. Aí depois das 4h começa a melhorar um pouquinho, porque aí vem a sombra, porque quando muito sol quente, bate o sol aqui, chega a queima. O calor é muito intenso e vamos saber como fica a previsão do tempo na região sudeste, nesta terça-feira, dia 14 de novembro. Vamos lá? Nesta terça-feira, uma área de alta pressão ainda inibe a formação de nuvens carregadas sobre a maior parte do sudeste do país. Todo Espírito Santo, áreas do norte do Rio de Janeiro, assim como a região dos lagos, boa parte de Minas Gerais e áreas do interior do estado de São Paulo. Ainda assim, a circulação de ventos favorece a formação de nuvens carregadas em áreas do Triângulo Mineiro, Oeste Paulista, a capital paulista também, boa parte da metade sul do território fluminense, inclusive a cidade do Rio de Janeiro. Mas a chuva acontece de maneira isolada. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o dia começa com sol e as pancadas são previstas apenas para o período da tarde. O volume acumulado também não é muito expressivo e, além disso, o que chama atenção em boa parte do sudeste do país, principalmente em áreas do norte de Minas Gerais, é a umidade relativa do ar que permanece abaixo dos 20%. Calorão no meio da tarde continua. A onda de calor deve atuar pelo menos até este sábado. Máxima na capital paulista é de 38 graus, 37 em Belo Horizonte, 41 no Rio de Janeiro e 36 em Vitória. Você já ouviu falar em tsunami meteorológico? É isso que está acontecendo em Santa Catarina, que atinge o litoral catarinense. Nós vamos aqui, vamos dar uma apanhada como vai ficar essa previsão do tempo no Brasil inteiro, esse calor intenso. Porque eu tenho que chamar atenção e bater muito nessa questão desse calor e enfatizar para as pessoas o seguinte, gente, beba água, beba líquido. Atenção, Alexandre, mobiliza você, o Rob, e os seus colegas do transporte auxiliar. Agarradinho, por favor, mobiliza os seus amigos taxistas. Você que é motorista de Uber, garrafinha de água do lado, beba água o tempo todo, água de coco, beba líquido. Se tiver uma laranjadazinha, melhor. Se tiver também aí um suco de abacaxi, o furo está natural, por favor. Faça isso também, bem geladinho, bem fresco. E evite banho quente, banho no máximo, se você não gosta de banho frio, é banho morno. Mas eu tenho certeza também que ninguém aguenta banho morno com esse verão. Então banho frio, muita água, muita sombra. Evite o sol quente nesses momentos assim de temperatura muito elevada. Então proteja. Ouviu, Luciene? Proteja a criançada aí, os filhotes. não deixa ninguém ficar sob o sol, porque o risco de câncer de pele é muito grande. O risco de desidratação é muito grande. Quem tem idoso em casa, tenha a atenção redobrada. O idoso, ele tem uma característica. Primeiro que ele esquece de ingerir líquido. E quando? Porque ele tem dificuldade de locomoção, muitos idosos, e não quer incomodar ninguém, não quer ficar pedindo a ninguém para apanhar água. e quando tem água perto, ele não quer ficar bebendo água porque ele não quer ir ao banheiro, não quer incomodar ninguém para ficar chamando, para ajudar, para ir ao banheiro. Então nessa de não querer incomodar, ele acaba não ingerindo líquido suficiente. Isso vai provocar uma série de questões, vai provocar ali uma elevação de temperatura, de pressão arterial. Então assim, tenham muito cuidado quem tem idoso em casa, force a barra, faça com que ingira muito líquido. obrigue a fazer a ingestão de líquido nesse período de temperatura elevado. Mas você vai entender aqui o que é um tsunami meteorológico que atinge Santa Catarina. Vamos dar um apanhado aí nessa previsão do tempo no Brasil inteiro, vamos? E a gente lembra que aqui no Brasil este ano, a temperatura já vem batendo recordes e ficando acima da média histórica desde julho. Novembro vem caminhando para manter essa tendência. Dessa forma, então, segundo os meteorologistas, o cenário indica que 2023 será o ano mais quente desde a década de 60. E olha só aqui o tamanho da área sob influência da onda de calor. 15 estados de todas as regiões, além do Distrito Federal, estão experimentando aí as temperaturas 5 graus acima da média para essa época. Vale ressaltar que esse alerta vermelho aqui não significa que o calor está mais intenso, mas sim que deve durar mais tempo. Ou seja, essa sensação de forno ainda deve continuar ao menos até sexta-feira. E no centro-oeste, a onda de calor começou ainda na semana passada e a região já soma seis dias de temperaturas extremas. Hoje, Campo Grande teve a madrugada mais quente do ano até agora, com 28,5 graus. E essa foi a temperatura mínima, a mínima em 28. Amanhã, Campo Grande pode registrar também uma mínima de 27 graus, a máxima pode chegar aos 36. Cuiabá e Goiânia chegam aí aos 39 graus. Máximo de 39 graus amanhã também aqui em Boa Vista, também em Palmas e em Teresina. E ainda aqui no nosso mapa a gente vai ver então, olha, que na porção aqui centro-leste do país, nessa área em amarelo, quem predomina é o sol, tá? Então, terça-feira de céu claro, poucas nuvens, sem nuvem, sem chuva, né? Então, além do calorão, vem a secura do ar. E essa combinação então de tempo quente e seco traz muitos riscos à nossa saúde. Então, se você está aqui num dos estados nessa área em amarelo no nosso mapa, lembre-se de caprichar na hidratação e também no protetor solar, tá? Já aqui na faixa oeste, toda essa área em verde no mapa, a previsão então é de chuva, tá? Chuva então de norte a sul com pancadas e trovoadas aqui então desde o oeste do Amazonas até aqui nas áreas do norte do Rio Grande do Sul. Agora, falando no sul, olha, muito cuidado você que está na região, tá? Porque os temporais podem causar mais impactos. Nesse fim de semana, talvez você tenha ouvido falar aí sobre um tsunami meteorológico no litoral sul de Santa Catarina. E a RBA TV, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, fez um registro explicando um pouco sobre o que aconteceu por lá. Olha só. Foi na tarde de sábado por volta das 4 horas que o mar avançou em direção ao continente na Praia do Cardoso, no município do litoral sul catarinense. Esse fenômeno que aconteceu é conhecido como tsunami meteorológico. É de difícil previsão e sua ocorrência não é muito comum de ser observada. Geralmente, ele acontece atrelado a algum sistema meteorológico como linhas de instabilidade, justo como essa que provoca todas as tempestades que têm acontecido aqui e no Rio Grande do Sul. Impressionante, né? Olha, esta semana promete novamente muita chuva para a região, tá? Amanhã, então, olha, os três estados da região sul estão em alerta com previsão de tempestade, rajadas de vento que podem chegar aos 100 km por hora, além de queda de granizo. em algumas cidades a quantidade de água pode acumular o equivalente a 100 litros de água por metro quadrado. Música 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 Música